O vídeo gravado pelos policiais mostra a dificuldade em caminhar pelo local. Um carreiro na mata fechada, de difícil acesso, escorregadio por conta da chuva. Mas não demora e eles encontram um fardo de entorpecente que foi apreendido e encaminhado para a delegacia. A apreensão aconteceu durante as buscas próximas à barranca do Rio Paraná. A equipe da Rotam estava em PTRM, nas proximidades da favela Monsenhor Guilherme, próximo ao lixão, um depósito de lixo reciclável que se encontra ali. Escutamos algum barulho no interior do mato e a equipe desceu a pé, fez uma incursão no interior desse mato e encontramos um fardo. A droga foi pesada na delegacia. Ao todo, 15 quilos de maconha capulho. Escutamos algum barulho também de pessoas jogando algo, mas devido à chuva e ao difícil acesso, nós não localizamos nada. Toma!